Mas antes, Josias, queria até trazer aqui a sua coluna em relação à Janja. A Janja também está com uma agenda lá em Nova York e está com um ar aí um pouco de ministra, parece que é uma ministra atuando, é isso? Viagens ao exterior dão à Janja o aspecto de ministra sem pasta, Josias? É o que está aparecendo, Fabiola, porque a Janja incluiu na sua agenda nos últimos meses viagens internacionais que, de fato, estão dando a ela essa aparência de ministra sem pasta do governo do marido. E o problema dessas viagens, ou um dos problemas, é que as despesas dos deslocamentos da Janja elas são encobertas por uma falta de transparência. Então, nesse momento, a Janja já está lá em Nova York, está acompanhando o Lula nessa incursão que o Lula faz à ONU, mas ela não voou no jato presidencial, ela foi dias antes, participou na Universidade de Colúmbia de um painel sobre fome e esse é um tema que, no governo, é de responsabilidade do ministro Elton Dias, que é o titular da pasta do desenvolvimento e da assistência social. Em março, ela já tinha visitado Nova York como integrante de uma comitiva do Ministério das Mulheres, participou lá de uma sessão da comissão sobre a situação feminina, a situação da mulher, na ONU também, e foi na condição de socióloga, assim foi publicada a participação dela no Diário Oficial, viajou na condição de socióloga. Mas a Folha tentou, requisitou dados sobre o custo dessa viagem, essa de março, e o governo está empurrando o pedido com a barriga, está se recusando a iluminar ali a totalidade dessas despesas. Dão ali informações esparsas, mas não atendem ao pedido de abertura dos dados, que é uma previsão legal, existe uma lei para isso. Em setembro, no início de setembro, no início desse mês, a Janja já tinha visitado o Catar. Foi para um evento sobre educação. Outra vez, é um assunto que diz respeito, no âmbito do governo, ao ministro Camilo Santana. Também aqui, os custos são desconhecidos. Em julho, sabemos todos, a Janja viajou a Paris como enviada do governo brasileiro às Olimpíadas. E o Lula, nesse caso, preteriu um ministro, que é o André Fufuca, ministro dos esportes. Preteriu também até o vice-presidente, Geraldo Alckmin, que seria um substituto mais institucional. E, com base na lei de acesso à informação, hoje a coluna da Mônica Bergman publica que esta viagem custou R$ 236 mil. Mas, de novo, o custo é parcial, porque excluíram da conta os agentes de segurança. A Janja nunca viaja sozinha, tem assessores, seguranças, não quiseram dar os dados relativos aos seguranças. Então, realmente, Fabíola, é uma... Quer viajar? Vai sofrer, porque as críticas virão, já estão vindo. Agora, é preciso que os custos sejam divulgados. Antes da posse, a Janja disse que ela era uma pessoa propositiva, do tipo que não fica sentada, que vai e faz. Manifestou ali o desejo de ressignificar esse cargo ou esse posto, que não é um cargo, é um posto de primeira-dama. Mas, quando essa ressignificação produz custos para o Tesouro Nacional, é preciso ter transparência, porque uma transparência de meia tigela produz dois resultados que são indesejados. Um deles é o desrespeito ao contribuinte. O outro é o fato de que o governo fornece matéria-prima de graça para a oposição. Então, realmente, ela está ganhando essa aparência, Fabíola, uma ministra sem pasta. É, a gente vê, inclusive, a exploração...